Aqui no shopping park, de tarde, a família toda sentava aqui na sombra e ficava aqui trocando umas ideias. Era assim, Ângela? Era. Que é a nossa área de lazer. Agora, cadê a árvore que estava ali? Voou pra lá. Jesus amado. Desse tamanho? Desse tamanho, essa árvore. Ângela, ela arrancou naquela manga de vento que veio. Naquela manga de vento de ontem. Agora, com a sua idade, a minha, você já viu o vento desse tamanho? Não, primeira vez. Os meninos estavam falando que na mata ali, vindo ali da Vila Olímpica do Berlândia, quebrou pau pra todo lado. Aham, quebrou. Aí foi, pegou na sua casa? Pegou nas nossas casas. Pegou a minha casa, do meu sogro, a do meu cunhado. Inclusive, eu tô vendo ali, o poste até deitou pra lá. Deitou também pra lá. E agora, como é que vocês estão fazendo? Essa noite, a gente passou assim, muda o colchão pra um lado, muda o colchão pra outro por causa da goteira, né? Por causa das goteiras. Aí, tá aí. Tô vendo o pessoal trabalhar ali, tentando recuperar. Recuperar, panteia, tentando... Aos pouquinhos, nós tá recuperando. Lá em casa, agora falta a sala. Já comprou telha hoje? Tá comprando, porque não tem jeito. Fazendo o corre. É o corre, é o jeito, não tem corre. São quantas famílias aqui? Você, sua sogra, o sogro? E meu cunhado. Três famílias? É, duas famílias. Esse aqui é meu cunhado, meu sogro e eu. Todo mundo sem teto agora? Todo mundo sem teto, todo mundo sem teto aqui. Agora lá também, aquele vizinho lá ficou sem telha? Ficou sem telha também, porque lá é o vizinho também. Agora, ô Anja, tá contornado aí? Você tá precisando de ajuda? Como é que é? Não, tem que tá dando pra... Sobre controle. Passou, graças a Deus. Passou o susto. Onde que eu fiquei mais abalado, mais... A vida é mais importante. Mais importante, graças a Deus. Leva pelo lado positivo. Olha aqui o mamão agora pra você fazer o doce. Sai aqui. Mas, é... Tá aqui o mamão pra fazer o doce, mas não tem jeito de fazer doce, não. Tem não? Não. Não, mas torceu tudo, né, senhor? Torceu. Pode ir lá na sua casa pra ver o pessoal trabalhando lá? Pode, vamos na casa do... Eu vou te levar você na casa da minha sogra, onde tem uma cadeirante, pra você ver a situação da minha sogra na cadeira de roda. Sei. Pra você ver a história direitinho, como é que Deus é bom. Vamos lá, vamos lá. Hoje é muito trabalho aqui no shopping park. Olha essa casa aí, como ficou destelhada. A sua direita aí, Pitty, o pessoal tá trabalhando. Ô Ângela, e aqui é onde nós estamos, nesse terreno, que vem parar as telhas da sua casa. O pessoal tá lá repondo agora, né? É, tá repondo as teias agora, vem parar de lá do meu quintal, vem parar pra cá. O vizinho aqui ficou sem o telhado? Sim. E o muro dele? E o muro dele que caiu também. É, velocidade de vento, doido, hein? De vento, doido, aneus milídeo, nossa. O que que tá acontecendo? O que que você acha, Ângela? Ah, acho que esse negócio de desmatação aí, que tinha uma mata, nunca aconteceu. Aconteceu muito tempo atrás na casa do meu sogro, mas a nossa é a primeira vez, né? Graças a Deus, mas a vida não foi. A sua sogra cadeirante, ela correu com a cadeirante pra dentro do banheiro. É, ficou no banheiro, ela tava, acho que na hora do susto, acho que ela foi pro banheiro e a menina que cuida dela também foi pro banheiro e meu sogro ficou na porta do banheiro e quando viu, já tava destruindo tudo. Nesse momento, o que que você precisa? Ah, nesse momento, eu precisava, geralmente, o que eu queria é ter pra tampar minha casa. Tampar minha casa, o resto, a gente corre atrás. Isso. Graças a Deus. Se você tem como ajudar, entre em contato com a produção do programa Linha Doura. Eu fico muito grato, porque aqui no Shopping Park, aonde veio essa primeira leva, diz que ali na ABB, na Vila Olímpica do Berlândia, no Caceli Massa, lá eu vi o muro, que foi limpando, e olha só. E a gente que tem pouco dinheiro, nós precisamos de um ajudar o outro. Conto com você, tá bom? E aí E aí Obrigado.